E aí pessoal, eu sou o Hans e hoje você está assistindo o canal da ProHunters TV e vamos falar um pouco sobre a pistola Tanfogre Force Plus no calibre 9mm. Então, esse é o case da pistola. Todas as pistolas Tanfogre, elas vêm com um case próprio, igualzinho a esse daqui. E antes da gente fazer a abertura do case aqui para mostrar a pistola, só vou dar um lembrete que na descrição do vídeo vai ter o link dessa pistola, tá? Então vai estar o preço dela e mais algumas informações. Vai estar na descrição do vídeo, dá um clique lá e dá uma olhada. Aqui a gente tem o manual dela. Na outra parte do case tem as escovas de limpeza, então uma de latão e uma de nylon. A pistola, ela acompanha dois carregadores com capacidade para 16 disparos. A Tanfogre Force Plus, ela é uma pistola semi-automática no calibre 9mm. Toda a construção do seu frame é em polímero de alta resistência. Ela tem um comprimento total de 208mm e o cano dela tem um comprimento de 112mm. Começando aqui pela parte do grip, do beaver tail. Então a pistola tem um beaver tail aqui, bem comprido. Melhora muito na empunhadura, protege também da ação do ferrolho. Todo o grip dela é antiderrapante, então ele tem um alto relevo aqui, muito bom. Não deixa a arma escapar da mão. Ela é uma empunhadura muito boa aí, para quem tem às vezes a mão um pouco grande também. O final aqui da empunhadura, na minha mão no caso ainda sobra bastante. Então para a maioria do pessoal aí dos atiradores que tem uma mão um pouquinho maior, ela encaixa perfeitamente. A empunhadura é muito ergonômica, muito boa mesmo. O cão dela aqui é externo. O jogo de mira dela, a alça e massa de mira, é o sistema fixo de mira, com dois pontos brancos na frente e um aqui na ponta. A altura do ferrolho em relação ao frame é de 20,25mm, então ele é mais fino. É uma característica das pistolas da Tom Foglio. E o trilho do ferrolho é invertido. Então isso melhora muito na precisão do disparo, no recuo da arma, que diminui. É uma característica aí que ajuda muito, principalmente os atiradores de precisão, os competidores. Continuando no frame da pistola, ela possui um trilho picatinny de 22mm para você acoplar acessórios, como uma lanterna ou até uma mira laser. O disparo dela, ela tem o gatilho muito leve, ela tem ação simples e ação dupla, então ela é dupla ação. Na outra parte da pistola, aqui a gente tem o retém do ferrolho. A trava do gatilho é no frame, então ela não possui decoker, essa pistola. O peso total da pistola descarregada é de 895g. E para a manutenção da pistola, a limpeza, a desmontagem dela de primeiro escalão é bem simples, então a gente retira o carregador. A gente arma o cão e aqui no ferrolho e o frame, a gente vê duas marcações, a gente precisa alinhar elas. No outro lado da pistola, a gente empurra aqui o pino do retém. Ele sacou aqui, tá vendo? A gente puxa. E desliza o ferrolho para frente. Então antes da gente seguir aqui no slide, a gente consegue notar o detalhe aqui no trilho dela. O trilho invertido. Então, toda essa parte interna aqui é onde fica o trilho dela, aqui no frame, né? Então essa parte de polímero. E aqui ela tem a parte de aço, né? Então para melhorar bastante aí a firmeza da arma. Aqui no ferrolho, então, a gente tem o cano, a guia de mola e a mola recuperadora. Para desmontar bem simples, a gente tira aqui a guia de mola, a mola recuperadora e o cano da arma. Então a gente faz a limpeza, procede. Para a montagem da pistola ela é bem simples também, então a gente só... Vamos colocar primeiro o cano. A guia de mola. Posicionamos bem. Encaixa o ferrolho no trilho lá na pontinha do frame e vem deslizando até o final. Então a gente alinha novamente os dois pontos. E coloca o retém. Então, a nossa está montada. O calibre 9mm, ele não é mais um calibre restrito. Ele virou um calibre permitido, então você pode adquirir ele ou pela Polícia Federal ou pelo Exército para você, que é a CAC. E se você tiver mais alguma dúvida desse modelo ou outros modelos que nós temos na nossa loja, você pode chamar a gente pelo WhatsApp também. Nós tiramos todas as suas dúvidas diretamente por lá. E se você gostou do vídeo, considere deixar o like, beleza? Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para sempre que a gente postar um vídeo você ficar sabendo. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima.